A maioria das pessoas não passam de primeira, esse é o primeiro ponto. Normalmente, o aluno que passa no concurso, principalmente para as carreiras de oficial, ele estuda por mais de um ano. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o seu concurso não vai definir a sua carreira, não vai definir o militar que você vai ser. Não é porque você foi o primeiro colocado no concurso que você vai ser um bom aluno, um bom militar. Não é porque você passou de primeira que você vai ser melhor do que alguém que passou na quarta tentativa. Então, concurso é uma coisa, tanto que o concurso não interfere em nada na sua carreira. Se você for o primeiro colocado ou o último, tanto faz. Começou a formação, é zero a zero, todo mundo no mesmo nível. Então, não se preocupa muito com... Ah, será que se eu não passar de primeira, será que eu não estou pronto para carreira? Tem jovem, por exemplo, que fala assim para mim, Pô, Tiago, eu acho que eu não quero seguir carreira, porque eu acho que eu não estou pronto para comandar um pelotão. E eu falo para ele o seguinte, mas é lógico que você não está pronto para comandar um pelotão, você não foi formado para isso. É a mesma coisa de eu falar assim, ah, eu não vou fazer medicina porque eu acho que eu não estou pronto para fazer uma cirurgia cardíaca. Mas é lógico, eu não me formei para isso. Para comandar um pelotão, você vai ter que passar cinco anos de formação. Então, não pense... Eu percebo que vocês, muitas vezes, pensam demais no futuro. Pensam demais no... Ah, o que é que eu vou ser? Qual a dificuldade que eu vou enfrentar? Foca mais no presente, foca no concurso. O concurso é a coisa mais importante para você que quer seguir carreira militar. Passou no concurso, aí sim você pensa em outras coisas. Então, não fique preocupado com a sua classificação no concurso. Não fique preocupado se você vai ser o primeiro ou o último. Preocupe-se em passar, em dar o seu melhor. Tá certo? Eu acho que é por aí que você deve colocar a sua energia, Natália.